Olá, estamos de volta com outras informações do governo federal. Já está na internet o resultado da seleção do fundo de financiamento estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em faculdades particulares. Os estudantes classificados são pré-selecionados em chamada única. Quem não se classificou é automaticamente incluído na lista de espera. O resultado está no site FIES, seleção, tudo junto, sem cedilha e sem acento, .mec.gov.br. A inscrição vai até o próximo sábado, dia 6 de fevereiro. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes de todos os ministérios e empresas públicas para tratar do combate ao Aedes aegypti. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, durante o encontro de Dilma Rousseff, disse que quer todos os órgãos do governo envolvidos no combate diário ao Aedes aegypti. Transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. O ministro disse ainda que todos os cidadãos devem se engajar no combate ao mosquito, numa luta ininterrupta. Nós não temos nesse momento outro remédio, que é a vacina. Está havendo inclusive uma parceria estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro da Saúde deve estar recebendo uma equipe nos Estados Unidos para, junto com os nossos cientistas, estabelecerem um processo de colaboração. Mas essa vacina estaria começando a ser desenvolvida agora. Então, o tempo estimado das pessoas é de três anos para isso ser desenvolvida. Antes da vacina, a única vacina que nós temos é a consciência e a mobilização cidadã de todo mundo. Porque todos já sabem que o criador do mosquito é em locais de água parada. E, portanto, é uma vigilância que cada pessoa tem que fazer na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho, pelo menos uma vez por semana. E o Ministério da Educação prepara uma ação maciça para envolver professores e estudantes no combate ao zika vírus. Além de uma campanha educativa em veículos de comunicação, a ideia é ter a adesão de universidades, institutos federais de ensino e escolas privadas. Uma reunião com entidades de ensino de Brasília, o ministro Aloysio Mercadante, disse que a presidenta Dilma Rousseff quer mais agentes especializados na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. A presidenta disse que todo servidor público deveria ter uma identificação com todo o material para que ele seja um agente permanente. E que a saúde forme mais agentes, servidores públicos, para fazer o combate. A exemplo que nós estamos fazendo com as Forças Armadas. As Forças Armadas vão sair treinadas com larvicida para fazer o combate casa a casa. E que a gente tenha mais servidores preparados para fazer esse trabalho. E eu acho que nós vamos ter que caminhar nessa direção. A balança comercial de janeiro registrou um superávit de 923 milhões de dólares. O resultado mostra que no primeiro mês de 2016, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior. Este é o melhor resultado para o período desde 2007. O saldo positivo em janeiro foi o resultado de 11 bilhões e 246 milhões de dólares em produtos exportados e de 10 bilhões e 323 milhões de dólares em importações. Este é o primeiro saldo comercial positivo para meses de janeiro desde 2011. De acordo com o diretor do Departamento de Estatísticas e a pô-exportação da Secretaria do Comércio Exterior, o resultado foi influenciado principalmente pelas exportações de aviões, produtos do setor automotivo e agrícolas, como o milho, cuja exportação foi um recorde de 4,5 milhões de toneladas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem estimativas positivas para este ano. O Ministério do Desenvolvimento espera um superávit de 35 bilhões para 2016. Começamos com a trajetória compatível com a expectativa, com um superávit de cerca de 900 milhões em janeiro e isso deve se ampliar ao longo dos meses. Benefício oferecido pelas empresas aos empregados que ganham até 5 salários mínimos por mês, o Vale Cultura já é utilizado por quase 500 mil trabalhadores em todo o país. Este número equivale a cerca de 23% da meta prevista deste ano, até 2019. O Ministério da Cultura comemora o avanço do benefício e espera que até 2020, em vez de 2 milhões, 3 milhões de trabalhadores possam receber o Vale Cultura, que hoje é de 50 reais mensais. O Ministério do Esporte vai investir mais recursos na preparação de atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros. O Ministério do Esporte firmou novos convênios para a preparação final de atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Os investimentos atendem 12 modalidades paralímpicas, além de atletas do vôlei de praia, de saltos ornamentais e da seleção feminina de basquete. Serão liberados mais de 10 milhões de reais. Os investimentos são do Plano Brasil Medalhas 2016, que tem como objetivo colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em número de medalhas. De Brasília, Ney Pereira. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco no plenário da Câmara dos Deputados da sessão solene de abertura do ano legislativo. Acompanhada por ministros de Estado, a chefe do Executivo foi recebida pelos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Em sua mensagem ao Congresso, a presidenta listou as principais necessidades do país em 2016. Defendeu a reforma da Previdência Social, para a qual prometeu apresentar uma proposta ainda neste primeiro semestre, e disse que o governo está aberto para ouvir sugestões. A presidenta afirmou ainda esperar contar mais uma vez ao longo do ano com a parceria do Congresso, para fazer o Brasil alcançar patamares mais altos. E disse precisar da contribuição de deputados e senadores para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Foram divulgadas agora à tarde, durante a entrevista coletiva, as regras para a liberação de recursos pelo BNDES para as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Quem trouxe os detalhes foi o presidente do Banco, Luciano Coutinho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.